A CIDADE NO BRASIL Ah, apertei a mão dele em Donniton 93. Nunca mais a lavei. Claro, quando se fala do Ayrton, não se pode ignorar seu maior rival. Senhoras e senhores, nosso novo piloto, Ayrton Senna. Ayrton. 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 Sério? A-I-R-T-O-N. A-I-T-O-N. Senhoras e senhores, o senhor Senna. Vocês não se deram bem desde o início, não é, professor? Olha, eu nunca tive nenhum problema trabalhando com o Hilton. Acredite, nós dois éramos como giz e... algo com o que o giz combina bem. Queijo. Oi. Bom, deixa eu te contar um pouco sobre como dirigir carros de Fórmula 1. Olha, na minha época... É, tá certo. Agora, o meu conselho seria tomar bastante cuidado nesta curva. Bem, mais rápido também funciona. Ayrton. Parece que há um defeito no rádio. Verifiquem isso, ok, pessoal? Todos sabiam que Senna era mais que apenas um piloto. Ele era um poeta. Eu nasci pra vencer. Não há prêmio pro segundo lugar. Bem, tecnicamente há. Chama-se prata. E ainda vale muito. É impossível descrever a euforia de ganhar uma corrida. Mas se você tivesse que descrever, é como achar dinheiro em um casaco velho. Não é mesmo, Ayr? Quando eu tô atrás do volante, pra mim, não há nenhum limite. Nenhuma regra. Não, o senhor Senna está se referindo a regras metafóricas e não aceita a violação dos regulamentos da FIA. Deixa pra lá. Vocês ouviram. Sem mais perguntas. Sinto muito. Logo, esta se tornou uma das maiores rivalidades da história do automobilismo. Oh, Holly, eu fiz o melhor que pude pra manter um bom relacionamento entre nós. Ron, chega! Eu não aguento mais trabalhar com esse idiota. Eu tentei me comunicar com ele, Ron. Fui até eu que instituiu o dia do samba, mas eu não tô conseguindo nada. Ele me fez passar do meu limite, que eu nunca acreditei que fosse possível. Um de nós tem que ir. É ele ou eu. Número 37, nuggets de frango. Vamos passar para a próxima amostra, certo? Acorda, companheiro.